...de fim de ano na sua casa. Fantasia, horror e muita aventura. Somente filmes inéditos. O Fermem 4, em busca da paz. A mais nova aventura do homem de aço. Bill Murray, numa divertida e alucinante história de Natal. Os fantasmas contra-atacam. Ken Basinger, Jeff Bridges, Nadine. Um amor à prova de balas. Dudley Moore, numa comédia muito louca. Tal pai, tal filho. Bonita, elegante, atrapalhada. Cinderela às abeças. Um conto de fadas do nosso tempo. Grandes clássicos da música, em concertos internacionais. Mozart, homenagem ao bicentenário. O Oratório de Natal, de bar. E o concerto de Ano Novo, da Fila Harmônica de Berlim. Na noite de Natal, Xuxa faz a festa para os baixinhos de todo o Brasil. E logo depois, Homer ataca de Papai Noel. O Natal dos Simpsons. Dia 25, um encontro com a emoção. Roberto Carlos, especial. Dia 27, o grande sucesso de 91. Leandro e Leonardo. Dia 31, atletas de todo o mundo, na Corrida de São Silvestre. Os fatos, as imagens que marcaram o ano. Retrospectiva 91. E na hora da virada, Fausto Silva comanda a festa. Para começar bem, 92. Réveillon do Faustão. E em 92, as atrações continuam. Dia 1º, Paulo José, Antônio Pedro, Marcos Paulo. Somos todos do Jardim da Infância. Caso especial. E o humor de João Kleber, na Ri Retrospectiva 91. Dia 2, Marília Pera, no Super Musical. Elas por Elas. Dia 3, todo o romantismo de Pápio Júnior. Especial. Globo e você, tudo a ver. Cineclube. Oferecimento comercial alemão. A melhor opção em carros novos e usados.